Outra disciplina, né? Então, talvez não seja novidade para vocês, tá? Então, quando a gente fala de tratamento de água, né? A gente está falando de tratar a água, fazer o que a gente chama de potabilização, né? Tornar a água potável. Muitas vezes a água, ela vem em estado bruto, só que ela vem própria para o consumo humano. Então, antes dela chegar até nossas casas, tem todo um processo, né? Toda uma etapa aí para você tratar, tá bom? Então, a gente tem aqui para influentes, tratamento de água e esgoto. A gente vai ver hoje o tratamento de água, tá? Então, o que acontece? A água, né? Ela é usada tanto para consumo humano, né? Para uso pessoal, mas também ela é muito usada principalmente na indústria e na agricultura, né? Que a gente chama de serviços agroindustriais. Então, a água, ela é muito usada para irrigação, na agricultura, né? E também é usada muito também para a sedentação, né? Dos bois, dos porcos. E o maior consumo de água não está no uso residencial, em si no uso agroindustrial, tá? A gente ia falar até o conceito de água virtual. O que é água virtual? É a água que é usada num processo produtivo para confeccionar um produto, né? Então, por exemplo, não que a água esteja agregada ao produto, mas sim aquela água que você usa para produzir a matéria final, né? Então, a gente usa água para tudo, tá certo? Então, a água, né? Para ela ser considerada potável, ele fala ali, ó, que ela tem que ser incolor, né? Ou seja, não pode ter cor, não pode ser turva. Ela tem que ser inodora, ou seja, ela não pode ter cheiro. Ela tem que ser insípida, ou seja, não pode ter... e não pode ter gosto. Então, essas são as características para a água ser considerada potável, tá? Então, né? Aqui a gente já viu essa parte sobre a distribuição da água, não é novidade, né? 97% da água que tem no mundo é salgada, né? E dá 97% e 3% água doce. Sendo que dá água doce, 87% em forma de gelo, em calotos polares, no polo sul e no polo norte. 22% está em formato de águas subterrâneas, aquíferos, né? Além de sol freático. E 1% nas águas superficiais, né? Rios, represas e lagoas, tá? Então, a gente fala que o tratamento da água é a purificação ou a potabilização, tá? Tá? O tratamento que a gente vai ver aqui é chamado tratamento primário, tá? Existem outros tratamentos que são especiais, como, por exemplo, desalinização, né? Que é para você retirar o sal da água e transformá-la em água doce, né? Tem também a osmosa inversa, tá? E também a abrandamento, mas isso daí são processos especiais. Professor? Oi? O tema da aula é qual mesmo? Tratamento de água. Obrigado. Tem alguns tratamentos especiais, como osmosa inversa, abrandamento, né? Que é aquela água que vem do poço, ela tem muito minério, né? Então, é aquela água com gosto de ferro, né? Então, esses tratamentos, né? Abranamento, osmosa inversa e desalinização são tratamentos especiais, tá? São para usos específicos. Principalmente para usos industriais, tá? A gente vai ver aqui o uso normal, que é 97%, 90% do uso no Brasil, tá? Então, quando a gente trabalha com água, ela é dividida em etapas, tá? A etapa são essas daqui, ó. Capitação, adução, né? E aí, dentro da ETA, que é a estação de tratamento de água, você vai ter essas subetapas, que é a oxidação, a coagulação, a floculação, a decantação, a filtração, desinfecção, correção do pH, floretação, reservação, que é quando a água vai para o reservatório, né? Então, aqui, ó. Da oxidação até a floretação, ela ocorre dentro da ETA, né? Aí, depois, a água sai pelas adutoras, chega nas caixas d'água, né? Que estão espalhadas na cidade, e aí você vai chegar até a nossa casa, né? Então, aqui a gente tem uma figurinha, ó, que mostra as etapas, né? Então, aqui, ó. Etapa 1 é a captação, né? A água sai aqui do manancial, né? Aí, ela vem pela adutora, chega aqui, às vezes, na elevatória, que é uma bomba, né? Que, às vezes, tem que jogar, não dá por gravidade, você tem que jogar. Tem um nível muito grande para vencer, você tem que jogar a água até a ETA, né? Chega na ETA aqui, tem a casa, ele está falando aqui casa química, mas é a ETA, tá? Então, você vai ter o item 3 aqui, ó, que é a casa de química. O item 4, que é o misturador, né? Que são as hélices, que aí vai fazer, vai movimentar a água e vai fazer a floculação, né? Que é o quê? É o floculador, ele vai fazer aqueles flocos gigantes que ficam em cima da água. Depois disso, esses flocos, eles se sedimentam, né? Que é a decantação, é o lodo, né? Então, o famoso lodo, que é o item 6 aqui. Então, a água vem aqui para o decantador, tá vendo? Ela vai se decantar aqui, né? Vai ficar aquele lodo e aí essa água, ela já vai estar 95% filtrada. O 5% que falta para filtrar, vai passar pelo item 7, que é o filtro, né? Que você vai ter areia, cascalho, que vai remover essas partículas muito finas, tá? Então, tá aqui, ó. Aí, depois que você passa pelo filtro, né? Você vai ter as três etapas químicas, né? Que vai ser o quê? Que tá aqui, ó. Você vai adicionar cloro para remover os agentes patogênicos, tá? Tá certo? Se por acaso tiver alguma contaminação, o cloro vai agir para proteger a água, como se fosse um guarda-costas da água. Aí você vai ter o cal. O cal, ele serve para corrigir o pH da água. Para quê? O pH, a água sai básica, né? Então, você tem que adicionar o... Ela sai ácida, você tem que deixar mais neutra. Então, ela tem que ficar com o pH 9. Por quê? Se você não põe cal, o que acontece? Essa água aqui, ela tá alcalina. Então, ela vai corroer a tubulação. Ela pode corroer ou incrustar. Então, a tubulação, a vida útil dela diminui. Então, ela pode se romper com mais facilidade. Para vocês terem uma ideia, uma tubulação, né? A gente pode ter os materiais de... Eu mostrei na aula anterior, né? A gente tem PVC, tem ferro fundido, tem ácido hormonizado, tem PAD, que é o polietileno de alta densidade, tem tubo cerâmico, a gente fala que é MBV, que é manilha de barro vidrada, né? Existem vários materiais. Mas, na média, aí, ó, quando você faz um projeto de saneamento, né? De abastecimento, a vida útil da tubulação, ela é de 30 a 50 anos, né? A vida útil da tubulação. Então, se você não coloca o cal, o que pode acontecer? Essa vida útil vai para 10, para 15 anos. Então, é importante você aplicar o cal. E, por último, você vai aplicar o flúor, né? Que é uma exigência do governo federal. Para quê? Para evitar a cárie. Que já foi comprovado que é uma aplicação que a gente chama de floretação. A aplicação de flúor na água, ela melhora, diminui os problemas dentários, né? Evita cárie. Aí, evitando cárie, você não vai ter problema de canal, o dente não vai apodrecer. E o flúor, ele é muito usado, principalmente, para a comunidade carente, que não tem acesso a dentista, né? A odontologia. E já foi feito um estudo que, para cada litro que você aplica de flúor na água, né? De flúor, você vai economizar, a pessoa, né? O consumidor vai economizar 60% com idas no dentista, né? Visitas no dentista. Então, é uma exigência do governo, né? Mais por essa questão social, tá? Fala, Luana. Olha, professor, tem algumas controvérsias, né? Em relação ao uso do flúor. Em alguns países que eles falam de, não sei, de ter alguns efeitos adversos na saúde. É, tem algumas pesquisas que falam que o flúor, ele é cancerígeno, né? Então, ele é cancerígeno, ele pode... Se a pessoa já tem uma predisposição genética, a pessoa pode ativar o gene e desenvolver o câncer ao longo do tempo, né? Mas, assim, pelo que eu pesquisei, não encontrei nada a respeito, né? Pelo menos aqui dentro da... Aqui na literatura no Brasil. Mas, realmente, né? Pode ter. Mas o ideal, né? Por mais que você aplique o flúor na água, não é bom você tomar água diretamente na... da torneira, né? Por quê? Não é porque o tratamento na água é confiável. Pelo contrário, o tratamento da sabesp é considerado um dos melhores do mundo. Tanto que a sabesp é a quarta maior companhia de saneamento do mundo, né? A maior na América Latina. O problema é que a água sai da ETA perfeita, né? Potável. Ela sai purificada para beber. O problema é o caminho até chegar na nossa casa, né? Porque muitas vezes a tubulação está velha, a tubulação já sofreu um remendo, né? Teve algum acidente. Então, o que acontece? Você vai ter sujeira nessa tubulação. Então, às vezes a água que chega na... A própria tubulação vai sujando, né? Vai... Vai... Ela vai fazendo um processo inverso. Tudo aquilo que você limpou, né? A água que vai passando pela tubulação vai... 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 Adquirindo sujeira, né? Vai... Principalmente matéria orgânica. E aí a água pode chegar... Um pouco suja. Um pouco suja. Eu digo um pouco, porque ela vai chegar... Não... Não... Um limite que não possa beber. Ela vai... Ela não vai sair... Ela não vai chegar como saiu da ETA. Ela pode ser... Ela é... Isso é normal. Porque a tubulação é antiga, tá? E aí o que acontece? Por isso que é recomendável, né? Você ter um filtro de barro, um purificador na ar em casa por causa disso, tá? Mas assim... Se você tomar água da torneira, você não vai morrer. É que muitas vezes as pessoas não gostam por causa disso, né? Por causa dessa sujeira... Essa sujeira residual, né? Essa contaminação residual. Mas não é nada... Assim... Nocivo. Deletério não, tá? Tudo bem? Então esse aqui é o resumo. Vamos ver por cada um, né? Separadamente, né? Pra gente ver com mais detalhes, tá? Então... Então, o que a gente fala? O padrão de potabilidade é aquela aula que a gente viu lá passada, que é a portaria de 2014, né? De dezembro de 2011, que vai falar sobre potabilidade. O padrão de potabilidade que é uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Que vai ter todos os padrões, os limites liminológicos, né? Que é os padrões físicos, químicos e biológicos da água, tá? Então a primeira etapa a gente já viu que é a captação. Na captação você retira de uma represa, de um poço, né? Pode ser um poço que vai sugar a água subterrânea. Pode ser de uma lagoa, de um próprio rio, tá? Então é chamado de... Uma nascente. Então é chamado de captação. Geralmente as captações, elas são represadas por barragens, né? Pra você ter aquela... aquele lago, né? Aquela lagoa ali, aquela água represada. Mas tem uma represa, tá? Aí da captação você vai ter a adutora, né? A adutora vai jogar água pra entra. Então basicamente a gente vai ter três formas de captação. Água subterrânea, né? Que são poços que tem até de 1 a 20 metros de profundidade, tá? Aí você vai ter águas subterrâneas profundas, tá? E você vai ter água de lagos ou água parada, né? Que é lagoa, reservatório, ou água corrente, que seria os rios ou os córregos, tá? O que que acontece? Aqui a gente já viu essa figura, né? Que aqui é a figura da ETA. Então vamos passar lá pelas partes lá de tratamento, né? Que a gente já viu aqui. Então o que acontece? A gente sai aqui, ó. Então a gente chega na estação, né? A primeira etapa... O que que acontece? A primeira etapa a gente fala que é a coagulação, né? Então a coagulação, às vezes antes da coagulação você vai ter a aeração, que é uma grade muito grande, né? Uma grade de ferro e ela serve para eliminar, é uma grade que ela serve para retirar os materiais maiores. Porque às vezes tem garrafa PET, às vezes tem galho de árvore, tronco de árvore, plástico. Então essa barreira, né? Ela serve para bloquear os sólidos, né? Os resíduos maiores, tá? Aí o que acontece? O que que você vai fazer? Você vai ter também a pré-cloração, né? O que que é a pré-cloração? Você vai colocar cloro na água? Pra quê? Geralmente cloro, que ele é um agente oxidante. Porque tem alguns elementos químicos na água que por mais que você misture, eles são insolúveis. Então quando você aplica o cloro, você torna esses metais solúveis, essas substâncias químicas solúveis, tá? Então o que vai acontecer? Quando você aplica o cloro, né? Em quantidade pequena, ela vai servir para remover essa carga orgânica que tem da água. Então já ajuda a eliminar a sujeira, tá? O grau de impureza. Depois que você colocou o pré-cloro, né? Fez a pré-cloração, você vai colocar um coagulante, que é chamado de coagulação, né? Qual é a função do coagulante? A função do coagulante é juntar as sujeiras finas, né? O sedimento, principalmente areia e argila, né? E silt, ele tem essa função de unir essas impurezas, né? Esses sedimentos. Por quê? Porque ele naturalmente, eles têm carga negativa, então eles se repelem. Então quando você aplica o coagulante, você retira essa carga negativa e eles se unem, eles se atraem, né? Eles não se afastam. E aí o que vai acontecer? Eles vão... Essas partículas menores vão formar partículas maiores, né? Que são chamadas as partículas coloidais. Que aí vai formar aqueles flocos grandes que ficam flutuando na água, que parecem isopor. Que aí a gente vai para a próxima fase, né? Que é o chamado da floculação, né? Então quando você aplica esse coagulante, tem vários tipos. Tem o sulfato de alumínio... O sulfato de alumínio é o mais comum. Sulfato de alumínio, sulfato ferroso, sulfato ferro, cloreto férrico, policloreto de alumínio, tá? Então o que você vai fazer? Você vai aplicar esse coagulante, né? Que é como se fosse uma cola. Ele vai agrupar, ele vai coagular, agrupar essas partículas, tá? Ele vai retirar essa carga negativa. E o que vai acontecer? Quando você coloca a coagulação, essas partículas vão se elevar e elas vão ficar flutuando na água, né? Só que para essa coagulação ter efeito, você tem que ter algumas hélices lá no tanque, né? Algumas hélices que vão funcionar como turbina. Então essa água vai ser agitada, né? Numa velocidade bem alta, né? De 15 a 30 minutos, porque esse movimento mecânico, né? Ele vai acelerar a aglomeração, a aglutinação das partículas, né? Formando os flocos. Por isso que é chamado de floculação, tá? E aí eles vão ficar boiando lá em cima da... sobre a água, tá? E aí, às vezes, você pode também colocar um floculante, né? O que é um floculante? O floculante é um aditivo que vai ajudar o aglomerante, vamos dizer assim, o coagulante, tá? Então ele vai ajudar. Aí o que vai acontecer? Vai ficar boiando lá esses flocos, tá? Aqui, ó, tá vendo que eles vão ficar boiando aqui. E aí depois, o que vai acontecer? Aqui a gente tem o elemento da coagulação, tá vendo? Que você coloca aqui o coagulante, né? O que vai acontecer? Vai remover a carga negativa e aí as partículas vão se unir, tá? E aí eles vão formar o que a gente chama das partículas coloidais, que são os flocos grandes. Aí depois você vai ficar descansando ali aquele floco gigante, né? O flocão. E aí o flocão, ele vai começar o quê? Ele vai começar a descer, a se sedimentar, né? Pelo efeito da gravidade, né? Porque vai acabar o efeito do coagulante. E aí a gente vai ter o famoso do lodo, né? O lodo vai se sedimentando ali embaixo do tanque, né? E aí o que acontece? Aí quando tem a decantação, né? O flocão vai se desfazendo, ele vai se transformando em lodo. E esse lodo fica, essa lama, né? Esse resíduo, ele fica lá, que é toda sujeira. Ela se solidifica e fica lá embaixo do tanque, né? É como se fosse açúcar, né? Se você coloca muito açúcar no café, se você mexe, o que acontece? Fica aquela borra, né? Fica aquele... é mais ou menos isso, né? Não consegue diluir. Aí fica aquela... Aquele resquício ali embaixo. Só que acontece. Aí esse lodo, esse lodo vai para tratamento, né? Na verdade, o ideal era ir para um tratamento, para um aterro sanitário. Mas 70% do lodo é jogado direto nos rios sem tratamento. Na verdade, o lodo da ETA tem que ir para a ETE, né? Teoricamente, o lodo que fica na ETA, ele tem que ir para a ETE. Tem o lodo da ETE também, que a gente vai ver no tratamento de esgoto, na próxima aula. Mas o lodo da ETA deveria ir para a ETE, para ser tratado como esgoto. E aí ele ser destinado para o aterro sanitário. Mas, infelizmente, esse lodo da ETA, ele é jogado direto no rio sem nenhum tratamento. O que acontece? Então, tá vendo aqui? A gente tem um decantador também. Então, a água, o coagulante vem aqui, tá vendo aqui? A água floculada, coagulada vem aqui. Aí o que acontece? O floco começa a se desfazer, que seria a etapa 4 aqui. Tá vendo aqui? Aí o lodo vai se decantar aqui. Tá vendo aqui? A zona de repouso. O lodo se decanta. Aí essa água aqui já vai estar bem mais limpa. Ela vai estar 95% limpa. Aí essa água sai aqui, que é a zona de ascensão, e ela vai para a próxima fase, que é a fase de filtragem. E aqui, no 2, é onde o lodo é descarregado. Ele vai embora. Então, aqui a gente tem um decantador horizontal e um decantador vertical. Aí você vai ter a filtragem, que ela é a última etapa do tratamento primário, e ela é responsável para eliminar esses 5% que ficou de impureza, que são as partículas menores. Então, a filtração, na verdade, essa água, ela vai passar por 3 camadas. Então, ela vai passar por essas camadas aqui. Ele fala aqui. A filtração consiste em fazer a água passar por substâncias porosas capazes de reter ou remover algumas de suas impurezas. Geralmente, ela vai passar por carvão, depois por areia e depois por pedregulho, ou seixo. A água vai passando por essas camadas. Sempre dá a camada mais grossa até a mais fina. A gente chama de granulometria na consulta civil. Granulometria é o tamanho do grão. Então, ela vai passando por... é como se fosse uma peneira. E esse 5% vai ficando retido no filtre. O problema é que esse filtro tem que ser lavado toda hora. Cada 15 horas ele tem que estar sendo lavado, porque ele suja muito rápido. Então, é como se fosse o filtro de um carro. Você tem que estar trucando toda hora. Porque se você não limpa, a sujeira vence. A massa de impureza vence o vão que tem, os vazios que tem no filtro. E a sujeira começa a passar. Então, tem que tomar cuidado. Aí, a gente... quando sai do filtro, né? Quando sai do filtro, ele vai passar pela desinfecção. Porque a desinfecção é aquelas três etapas, né? Na desinfecção, você vai colocar o cloro, né? Ou o ozônio, tá? Ou também dióxido de cloro. A função deles é o quê? Eliminar agentes patogênicos, né? Elementos microbiológicos que possam causar alguma doença de veiculação hídrica na gente. Como cólera, algum vírus, alguma coisa, tá? Então, o cloro, como eu falei, ele serve como se fosse um guarda-costas. Um protetor da água, tá? E, assim, para consumo humano, geralmente a gente usa o cloro, né? Ou o ozônio. Agora, quando essa água vai para uso industrial, né? Para fazer, por exemplo, vinho, fazer leite, alguma coisa do tipo, né? Ou até mesmo em indústria automotiva. Geralmente você usa, não o cloro, mas sim o hipoclorito de sódio, tá? Porque ele tem um uso mais específico, ele é um pouco mais, vamos dizer, mais eficiente. Aí depois, né? Muitas vezes o cloro, ele pode vir tanto em estado líquido, ou ele também pode vir em gás, né? Ou em formato gasoso, né? Que são os cilindros metálicos, né? Porque ele tem a vantagem de render muito mais, né? O cilindro de cloro, em formato gasoso, gás cloro que a gente chama, ele tem uma produtividade muito maior. Então, nas retras, geralmente usa esses cilindros metálicos de cloro, tá? Especies daquilo, tá? Então, ele fala que o cloro, quando ele é adicionado na água, né? Ele vai reagir com, ele vai remover essas impurezas, né? Então, por isso que é chamado de desinfecção. Na verdade, é desinfecção, né? E purificação, tá? Aí depois, como eu falei aqui, você vai ter a fluoretação, né? A fluoretação, que é o quê? Você adiciona, é você adicionar flúor na água para evitar as cáries, tá? Então, ele fala aqui, ó, que ela é feita para diminuir a incidência de cárie dental na população. Especialmente na formação da cárie dentária, né? Que vai até os 15 anos de idade, né? Os dentes permanentes, né? Então, ele fala que para uso industrial, não é obrigatório colocar flúor, né? Porque no uso industrial, o ser humano não vai consumir a água. Então, no uso industrial é facultativo. Então, geralmente, não coloca porque não tem utilidade, né? Vai gastar dinheiro à toa. Tá? E aí, por último, né? Você vai ter a fluoretação. Então, tá aqui, ó. Essa imagem é bem legal, ó. Que ele fala, tá vendo? Eu tenho a represa. Aí, da captação, vai pela doutora. Às vezes, o que acontece? Às vezes, a água vem com tanta pressão, pessoal, assim. Às vezes, a água, ela vem com gravidade ou bombeada. Ela chega com tanta pressão, né? Que, às vezes, esse lugar aqui é gigante, né? A gente chama de bacia tranquilizante, né? Ou câmera de dissipação. Por quê? A água chega com tanta velocidade, né? Que aí, aqui tem umas barreiras, né? Tem, assim, três barreiras aqui. Duas barreiras de metal. Para quebrar a velocidade da água, né? Então, a água vai batendo. Ela vai perdendo a força, né? Às vezes, ela chega com uma vazão, uma velocidade tão alta que ela pode... Se você não coloca aqui as barreiras, ela pode causar um acidente. Então, dependendo da vazão que é calculada, você coloca aqui algumas barreiras para ir quebrando a velocidade da água, tá? Esse conceito aqui, ó, é parecido com... com isso, ó, que vem? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é chamado de escada de dissipação. Eu não sei se vocês... quando vocês vão... vocês vão de... vocês vão, assim, pegar a estrada. E aí, vocês veem, tipo, uma escada ao longo da rodovia. Aqui, ó. Tipo isso, ó. Não sei se alguém já reparou. Tá vendo aqui, ó. Aí você fala, caramba, escada estranha, né? O degrau da escada é muito alto para subir. Não é para o ser humano, né? Não é função para o ser humano escalar. E sim para quê? Para quebrar a velocidade da chuva, da água da chuva, né? Da dissipação, da precipitação. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Então, a água, ela... Em vez de ser uma rampa, a água vai batendo nos degraus e vai perdendo força. Aí, quando chega aqui no último degrau, vai ter uma caixa de areia, ó. Isso daqui, ó. É chamada caixa de dissipação. Aí, a água chega bem, com a velocidade bem baixa. E aí, vem ter erosão aqui no entorno, né? Você vai evitar a erosão. Então, esse conceito aqui é parecido com a câmera de tranquilizante, né? O pessoal fala. Às vezes, por exemplo, se você vai na Itaguaraú, fica lá na Zona Norte, né? Que pega o sistema cantareira, a Sabesp, né? Que atende mais de 10 milhões de pessoas aqui na região metropolitana. Você vai ter essa câmera tranquilizante, né? Que é onde você vai colocar a etapa da coagulação, tá? Então, aqui, ó. Você vai ter aqui a etapa da coagulação. Você vai jogar o coagulante, né? Que pode ser o suprato de alumínio, cal ou cloro. Aí, você vai ter a hélice aqui, ó. Que vai, né? Como eu falei, o coagulante, ele tem aquela função química de quebrar a carga negativa. Então, a sujeira se junta, formando os flocos. Aí, para acelerar o flocão, você tem essas hélices que vão funcionar como turbina, né? Eles vão subir e vai ficar o flocão aqui em cima, boiando. Depois, para a turbina. Por efeito da gravidade, o flocão começa a se dissolver e se transformar em novo. Então, toda a sujeira vai junto com ele. Só que o que acontece? Ainda 95% da sujeira fica aqui, ó. A 95%. Aí, essa água que já está floculada, decantada, ela vai passar pelo filtro. Tá vendo aqui, ó? Então, ela passa pelo filtro aqui, ó, de carvão. Carvão, areia e cascalho. Tá vendo aqui, ó? Para quê? Para você remover esse 5%, né? Aí, aqui na etapa de filtração, vai para uma torre. Nessa torre vai ser a etapa de desinfecção. Então, você coloca o cloro, para evitar as doenças. O flúor, para evitar a cárie. E a cal, para evitar, para corrigir o pH, para evitar corrosão na tubulação. Aí, essa água, ela vai para o reservatório, né? De água tratada, esse reservatório vai para o reservatório elevado que é a torre, né? Está espalhada na cidade. O pessoal fala que a caixa d'água da Sabesp, né? É na caixa d'água da Sabesp, a água é distribuída para as residências. Então, esse é o fluxo da etapa da água, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma outra figura, né? Então, é parecida também, tá? E é isso, tá? Então, aqui eu coloquei aqui como imagem, ó, algumas... como referência aqui a alguns vídeos, tá? Eu vou colocar aqui para finalizar, é só esse vídeo aqui que eu achei bem interessante, tá? Rapidinho, só tem quatro minutos, tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, ele fala, ó, captação, né? Então, a água pode vir de um rio ou de um anancial. Essa água vai para a adutora, né? A adutora de água bruta, tá? Muitas vezes a ETA fica lá em cima, não dá para ir por gravidade, então aqui tem a bomba, né? Que a gente chama de estação elevatória. Então, a estação elevatória vai bombear a água lá para cima, né? Então, a gente está na fase da captação. Deixa eu acelerar um pouco. Então, ó, como ele fala aqui, tá vendo? A captação, essa água, ela vai vir com matéria orgânica, galho, né? Folha, às vezes plástico, né? Então, ó... Vai ser jogada pela adutora, né? Mas, às vezes, precisa da bomba, né? Da elevatória. Olha lá, a bomba. Se encarrega de bombear a água para cima. Aí, aqui, ó, a bacia de tranquilização, também, que eu falei. Às vezes, a água chega com tanta pressão, com tanta força, que tem que ter aqui as barreiras para, né, diminuir a velocidade. Então, você tem a grade aqui, ó, para tirar os materiais maiores, tá? Então, aqui, na bacia de tranquilização, vai ter a coagulação. Quando você vai colocar o sulfato lá, a cal, o cloro, né? Para fazer, para aglutinar, né? Para você aglutinar o... As impurezas, né? Então, aqui, ó... Aí, você vai ter a floculação, tá vendo? A água vai passar aqui, ó... Essa caixinha vermelha, ela vai jogar o sulfato de alumínio, né? Ou outro elemento. Aí, você vai ter as hélices, tá vendo? Motores que vão acelerar. E aí, você vai... os flocões... a impureza, o sedimento vai subir, né? Depois que sobe, o que vai acontecer é a água vir aqui para os decantadores, né? Eles vão ficar 90 minutos, que é o tempo que tem para se depositar, né? Se sedimentar embaixo da água. O lodo, né? É aqui que se transforma o lodo. E aí, aqui, você vai ter outras passas, só que elas giram bem lentamente, né? Assim, um décimo da velocidade da floculação, né? E aí, o lodo, ele vai para... ele vai para o rio, né? Ou para ele. Aí, você vai para a filtragem, né? Que eu falei, né? Aí, aqui, a água já está 95% purificada, filtrada, né? Aí, ele vai passar por esse... por esse... por esse filtro aqui, ó... Tá vendo? Cascalho, areia e pedregulho, tá vendo? E aí, vai ficar retiro. Aí, esse... Essas camadas têm que estar sendo lavadas constantemente, né? Cada 12, 15 horas, tá? Ó... A vida útil dos filtros demora de 20 a 30 horas, né? Depois desse período, são lavados, né? Então, de 15 a 20 horas. Aí, depois, a água vai... ela vai para o reservatório, onde você vai ter aqui, ó... A cloração, a alquilinização e a floretação, né? São as três etapas. Então, a cloração aqui é para eliminar os elementos patogênicos, né? Que podem causar alguma... os causadores de doença, né? Algum micro-organismo, alguma bactéria, um vírus que pode... pode causar algum... alguma... enfermidade ao ser humano. É o cloro. Pode ser o zônio também, tá? Aí, depois, você vai colocar o cal. O cal é para quê? É para você corrigir o pH da água, para não ficar tão ácida, para evitar que a água corroa a tubulação. E aí, por fim, você vai ter a floretação, que é aplicar o flúor para evitar a cárie, né? Para melhorar a saúde bocal da população. Aí, a água vai para o reservatório de água tratada. Essa água tratada, ela vai para a rede de distribuição. Vai para o reservatório... para a caixa d'água, né? O reservatório elevado, na torre. Aí, aqui pode ter um booster, né? Uma bomba, né? Às vezes, no meio do caminho. E aí, é chamado de rede de distribuição, que vai jogar para os bairros, para os condomínios, né? Para as indústrias, etc. Tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá? Tem bastante vídeo, mas é basicamente isso. Não tem muita novidade, não. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Aqui na Inglaterra, tem várias empresas que têm esse tipo de escada. Sim, é justamente por isso, né? Porque, para a água não chegar com força na rodovia. Porque se a água vem com muita força na rodovia, o que pode acontecer? A água demora para ser drenada, né? E pode causar acidente, né? Porque tem o efeito da... Ou seja, eu queria falar da aquaplanagem. A aquaplanagem é quando você passa por uma poça e freia. Aí, o que acontece? O carro começa a deslizar sobre a água. E aí, você perde o controle da direção e pode bater, né? Sobre um acidente, né? Então, por isso que tem essas escadas ao longo da rodovia, por causa disso. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não tem muita novidade. Amanhã, eu ia entrar na parte de esgoto, mas eu vou fazer uma apresentação sobre o reuso do lodo, né? Então, a gente pode ver que o lodo da água, da ETA, pode ser usado para fazer bloco cerâmico, na agricultura, tá? Ele tem algumas utilidades interessantes, né? Na recuperação de aéreo degradado, a gente vai ver algumas pesquisas, algumas inovações sobre o lodo. Aproveitando o lodo, né? Como insumo, tá? Como matéria-prima, tá bom? Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Vou aqui fazer a chama... Fazer... baixar a lista. Vou encerrar aqui a... Parar de gravar.